hoje é dia de mais um unboxing e review aqui no canal eu tô muito ansioso porque tenho quase certeza que esse aqui é um microfone que o pessoal lá da cômica ficou de me mandar sem enrolação bora da molhadinha você tá olhando aí você tá vendo em primeira mão olha isso aqui dá pra ver isso olha que bacana realmente um microfone da cômica é da linha profissional deles é o modelo cvmws 50h é um microfone o hf sem fio e olha que bacana um microfone de mão é um selo é um microfone para smartphone vamos vamos ver o que mais diz aqui seis canais é 100 metros de distância em campo aberto 50 em lugares fechados é construído para smartphone é tela de lcd e real time monitor ou seja a gente vai poder monitorar o som é em tempo real seis canais papapá bateria recarrega viu de lítio ok dá ele tem uma uma conexão de extensão para você ligar luz de led a gripe de bateria né tripode tripode que é tripode vou escrever aqui embaixo que eu me lembro que é tripode com o chute também não sei o que é bem legal então bora abrir a caixa não é pra ver o que vem dentro que bacana eu adoro eu adoro fazer um box em principalmente quando a gente ganha as coisas aqui para o canal e quando é microfone então eu piro bora lá se você tem uma uma loja de microfones uma fábrica de microfones manda aí que o ricardinho testa a olhada o anão acredito olha isso gente tem mais alguma coisa não olha isso olha o capricho disso se liga minha nossa que coisa mais linda uma bolsa cara olha isso uma bolsa com microfone dentro que top velho não é só uma caixinha de papelão vagabunda vamos ver o que vem dentro aqui é o manual dele vou ler aqui são os cabinhos ok abrir para ver os cabinhos né olha só cara tá dizendo que é para smartphone mas tô achando que isso aqui dá para a câmera de slr de lsr também quem sabe está escrito aqui é não é para smartphone vamos ver aqui um cabinho usb ok maravilha aqueles saquinhos de silica para tirar a umidade nossa primeiro microfone olha que coisa linda a ama é o que microfone lindão gente sem fio super quer dizer super pesado dá para ver que não é coisa vagabunda entendeu ele tem um ele tem um peso que nós temos aqui o tripézinho olha se tem mais alguma coisa fora isso aqui não deixa a bolsa de lado um tripézinho para ele para ele não é pra gente poder colocar olha isso aqui o celular eu vou colocar eu tô dando uma olhada aqui mas eu vou colocar em em destaque para você na tela eu vou colocar fotos vídeos sei lá de tudo é não tô sabendo colocar a tem que girar ele não é uma né aqui assim maravilha e aí você faz o que a assim pra poder colocar é não vou fazer isso agora porque eu vou acabar quebrando é isso mesmo tá então na verdade gente é isso aqui ó eu vou colocar o smartphone aqui ok vou me gravar e vou falar lá ea pessoa que tiver me dando assessoria ou não entendeu pode monitorar o canal aqui e o nível de bateria bom vamos fazer o seguinte essa foi a primeira impressão tirando da caixa bora testar e eu já volto bom bora lá porque um pouquinho mais de um mês depois olha eu de volta aqui para falar com muita tranquilidade e muita propriedade desse kit de microfones porque olha eu testei ele demais e para tentar ser o mais assertivo eo menos entediante possível eu vou dividir essa segunda parte do vídeo em quatro blocos para que você possa pular direto por assunto que mais interessar eu te aconselho te peço para que fique o vídeo todo mas quiser pular direto para o teste de som é o seguinte quais são os quatro blocos no primeiro eu vou mostrar o produto fisicamente com detalhes eu vou falar que mostrar de qualquer jeito mais depois eu vou gravar vou fotografar cada detalhe zinho do que eu tiver mostrando e vou juntar no vídeo ok a segunda parte vou falar sobre as características especificações técnicas do produto o terceiro bloco vão ser vai ser o teste de som e aí lá eu vou ter uma dica muito top sobre suporte técnico que valem não só para esse microfone vale para tudo para qualquer tipo de produto que você compre e que venha a ter um problema pode ser de comida até um avião tá mas fica comigo e o quarto bloco vão ser as minhas considerações finais a respeito do produto antes de mais nada na caixa do produto ele diz aqui que esse kit de microfone ele pra smartphone só tem aqui o até guizinha para smartphone só que na verdade ele serve para smartphone para câmeras de slr como a minha t5i e para sistemas de som você só tem que usar o adaptador ou o cabo compatível no meu caso a câmera de slr ela tem uma entrada p2 ea saída de áudio do receiver ela também é p2 então vou ter que usar um cabo aqui ó p2 p2 que é um cabo tem três segmentos três anéis para que eu possa usar o microfone direto na minha câmera ok no caso o cabo que vem original é um cabo p2 e essa outra ponta que acho que é p3 vou deixar escrito aqui porque eu não lembro assim de cabeça é um plug de quatro segmentos de quatro anéis ok então o microfone serve para basicamente tudo entretanto é o seguinte nem todo o microfone perdão nem todo o celular android nem todo o fabricante libera a possibilidade da gente utilizar um microfone externo externo na hora da gravação no caso do meu celular motorola ele não permite que a gente utilize o microfone por exemplo de lapela direto nele então você vai ter que abrir mão do uso de um aplicativo para fazer isso então o que na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado e também quando eu terminar esse vídeo vou colocar aqui um banner com um link para um vídeo meu onde eu mostro em detalhes como você fazer caso você não consiga gravar com o seu celular utilizando o microfone externo valeu tua caminha colinha aqui então esse é o manual manual muito simples ele tem em inglês e chinês é legal dar uma uma passeadinha por ele mas o microfone é tão simples de utilizar é que não tem a necessidade tá não sinceramente não tem a necessidade de utilizar o manualzinho de qualquer forma sempre é bom ver algum outro detalhe então fisicamente sobre o produto essa daqui é a bolsa dele estou colocando em detalhes para você na tela ela é ela é bem construída não sei que tipo de material é esse daqui mas ela é uma bolsinha com zíper tem uma alça o acabamento maravilhoso tem aqui uma redinha dividida em dois pedaços para você poder colocar os seus cabos no meu caso aqui um power bank ok microfone tripé e o recife eles são acondicionados dentro da bolsa com uma espuma para proteger aqui falar agora do tripé não tem muito para falar do tripé mas ele ele tem essa essa borboleta aqui que permite que você faça incline né o esse esse adaptador perdão esse adaptador não esse encaixe aqui então você vai poder trabalhar com o teu celular no ângulo aqui sei lá não chega 180 graus tá acredito que um 120 graus mais ou menos então você pode girar o quanto você quiser aqui bom é um tripézinho para três quilos e meio eu particularmente apesar de ver que a construção dele é bem é bem bacana não colocaria nada de três quilos e meio nele ok vamos falar sobre o microfone bom falar sobre o microfone olha que coisa linda estou dando pra você na tela e uma uma repassada para ver como ele é bem bacana ele é bem bonito tá já vou colocar a filha nele aqui né bom se você quiser acessar o compartimento das pilhas ele utiliza duas pilhas a a tá é você vai desrosquear a base dele virando anti horário ok e aqui a gente tem acesso ao compartimento de pilhas é polos negativos para lá polos positivos para cá e ele tem a chave aqui do filtro de ruído ok filtro ligado e filtro desligado deixa eu colocar as baterias aqui eu tô usando uma dura céu mas eu também fiz testes usando pilhas recarregáveis eu vou falar a esse respeito lá pra frente quando for falar das características técnicas especificações do produto já vou colocar aqui as baterias para adiantar pronto para ligar o microfone eu aperto e seguro esse botão aqui a única coisa externa que esse microfone tem é esse esse botão que você dá um toque nele rápido depois que ele tá ligado para trocar de canal e aperta e segura para que ele possa ligar e desligar ele tem uma telinha lcd e o que a gente tem nessa tela é nessa tela lcd ele tem o o ícone do microfone do microfone para mostrar que tá gravando o ícone da bateria tá para você saber se tá totalmente carregada tá no meio pouco descarregado pouco carregada ela me enrolei né e o indicador dos canais mostrando aqui o recível o que que nós temos no recível também uma tela em lsd vou mostrar agora ele é feito em metal esse esse recível ok ele tem aqui os ganchos para você poder colocar o seu o seu como é que se diz é o seu celular aqui girando essa parte de cima esses ganchos eles vão abrindo e ele abre até uma distância de três polegadas e meia o que dá quase nove centímetros um iphone max que acho que é o maior da categoria né é cabe aqui tranquilamente ainda sobra espaço que mais aqui o que nós temos bom na lateral dele nós temos a saída p2 para poder ligar o cabinho do que vai para o celular ou então para a câmera de lslr nós temos o a entrada micro usb para você poder carregar esse recível as baterias dele são de lítio e são internas e aqui embaixo nós temos a saída do fone de ouvido para que você possa monitorar o que está sendo gravado o que está sendo falado é muito legal você pode antes do de começar a gravar testar para ver se o som está legal ou então uma pessoa que esteja te ajudando que vai poder ficar monitorando o áudio o que é legal que se você tiver numa distância de ser a 30 metros a pessoa não consegue ouvir ela vai poder monitorar te acompanhar aqui que mais nós temos ele tem dois botões em cima aqui que é o botão de liga desliga a mesma coisa você toca e segura para ele poder ligar na tela nós temos o botão do do de gravação o de carga o de canal e embaixo nós temos aqui o o indicador de de som eu vou falando e aí olha ele vai mostrando ali o velho zinho é um meter que mostra que o som está chegando para eu trocar de canais eu toco no botão sete ok eu vou alternando os canais ledzinho verde aceso quer dizer que microfone e e receiver estão em contato se eu trocar aqui por exemplo o canal o led verde vai ficar piscando olha ele pisca porque ele perdeu a sincronia com o microfone porque eles não estão no mesmo canal aí eu volto aqui para o canal 3 que é o canal que eu estou utilizando agora e rapidinho ele já ele já se sincronizam bom fisicamente é isso deixa eu falar agora sobre as especificações técnicas o microfone eu perdão o tripé eu já acabei me antecipando e eu falei que ele suporta até três quilos e meio ele tem uma rosca padrão aqui em cima a detalhe que esse receiver aqui na parte de cima ele tem também um encaixe aqui onde você vai poder colocar um um outro tripé um outro suporte vai poder colocar lâmpadas de led é eu já vi de pessoas que fazem o seguinte que eles em cá embaixo ele também tem ok então o que acontece a pessoa através de um suporte ele encaixa isso daqui esse receiver na câmera dslr coloca um celular aqui e ao mesmo tempo que ele tá gravando com a câmera e pode gravar com o celular ele pode estar com dois microfones diferentes um microfone de lapela por exemplo para a câmera um microfone sem fio para o celular e você monta um meio que um estúdiozinho ali numa uma torrezinha só sobre as características técnicas do microfone ele é um microfone sem fio do tipo cara de óleo cardioide UHF é ele tem seis canais diferentes ele não tem multi ou seja ele não tem multi tá então não dá para mudar o som dele ele trabalha com uma distância máxima de 60 metros em campo aberto sem obstáculos e até 30 metros com obstáculo autonomia da bateria do microfone de até oito horas aí é que entra um detalhe bom eu ricardo particularmente nunca trabalho com com esses números que os fabricantes dizem não por não acreditar que ela chegue até o microfone chegue a ter uma autonomia de até oito horas eu sempre coloco ali oitenta por cento do valor que eles dizem então é oito horas eu vou jogar oitenta por cento oito oito sessenta e quatro das seis horas então trabalho com uma margem de erro tranquila tem também a questão da bateria que eu estou utilizando porque uma bateria dura céu ela deve ter em torno de 2500 miliampere hora de capacidade aí sim vai me dar ali perto de oito horas das sete horas e alguma coisa fazendo as contas ali eu fiz as contas da amperagem com a potência que ele que ele consome ele consome meio ampere ou seja 500 miliampere hora então fazendo as contas ali a gente acaba chegando em tempo é perto de oito horas de autonomia mas você vai trabalhar com ele tranquilamente seis horas mas eu leva dois kits de pilhas por fazer alguma coisa na rua né leva um kit de pilhas recarregáveis como essa daqui também é para 2000 essa daqui é para 2600 miliampere hora só que ela é de 1.2 volts a pilha a duração para um voltio e meio mas não tem problema ele funciona tranquilamente com essa essas pilhas recarregáveis tá é o peso dele 310 gramas tem uma construção bem legal bem bacana a pegada dele é legal por mais que você aperte aqui você não vai conseguir desligar o microfone porque o botão ele 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 não é saliente ele é ele é rente aqui um microfone outras informações como frequência de resposta spl distorção consumo tudo tá numa tabelinha que eu deixei aqui na descrição do vídeo também no primeiro comentário fixado ok falando sobre as características técnicas do do receiver ele também não tem muito seis canais óbvio autonomia garantida pela fábrica de 8 horas lembra lá que o ricardo que para ter uma tranquilidade trabalha com 80 por cento desse valor aí ele é a bateria dela é uma bateria de lítio de 1150 miliampere hora interna você vai recarregar através de uma porta micro usb que tem aqui você vai conectar um power bank ou então um carregador de celular ok e características técnicas são essas ficou faltando falar alguma coisa tá sempre que eu vou a campo eu levo também um power bank porque eu vou utilizar o caminho que vem junto aqui para poder alimentar o receiver se for o caso que eu vou fazer agora vou dar uma piscada na tela para poder ligar o receiver na minha câmera para você ver como é que é o áudio bola lá bom antes de mais nada o pangaré que esqueceu uma informação muito importante que é mostrar o botão de volume o esse potenciômetro que tem no receiver que é para você aumentar ou diminuir o volume do microfone bom o que você está ouvindo agora já é o som desse microfone aqui e eu vou falar a respeito dos testes de campo que eu fiz eu fui para a rua para testar o microfone num ambiente grande fechado com obstáculos e também num espaço aberto que foi um campo de futebol não deu certo no estacionamento do shopping seria assim perfeitaço eu gravar ali só que não sei de onde surgiram os seguranças de moto lá o senhor não pode gravar não eu não tô gravando o vídeo só tô gravando o áudio só para testar o microfone não pode não pode e acabou que não ficou legal aí eu fui para um terceiro shopping porque me pegaram nos dois primeiros né eu não sou famoso nem nada se fosse não iam brigar comigo né é me cortar o barato no terceiro eu já dei uma camuflada no celular dentro do carro fiquei com a bolsa da minha esposa andei mais ou menos ali uns 30 metros com o microfone dentro da bolsa puxei gravei e o som ficou bem bacana acima de 30 metros dentro do estacionamento do shopping o sinal já começou a ficar ruim porque porque a gente tem um pé direito baixo e muitos obstáculos e obstáculos metálicos que são os carros né mas assim fiquei bem satisfeito porque ali na faixa dos 30 metros ele se comportou muito bem o som bem audível sem chiado sem interferências no campo de futebol e aí que vai vir a minha super dica que eu tenho para dar para você dá uma olhada aí que eu até gravei eu fiz um monte de gravações eu gravei eu inclusive medindo o campo para poder ter certeza que o microfone ia é como é que se diz funcionar na distância que a cômica diz que ele funciona e não funcionou não funcionou fiquei super frustrado foi difícil conseguir a locação desse campo para poder ir até lá né para poder gravar pegar um horário que não tivesse ninguém e não não funcionou ele funcionou bem até uns 35 metros mais ou menos e depois disso começou com muita interferência vou juntei minhas coisas voltei frustrado aqui para o meu escritório entrei em contato com o suporte da cômica e é aí que vem a minha dica sempre que você tiver problema com o produto reúna o máximo de informações possíveis e a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o suporte da empresa do produto que tá aparentemente com o problema porque os caras são especialistas naquilo ali gente eu tô na área de tecnologia há 25 anos tá eu trabalho com com youtube desde 2016 e um detalhe pequeno detalhe que é foi é como é que se diz ou a solução do problema eu não percebi passei os vídeos passei fotos para o pessoal da cômica e o seu suporte me retornou rapidinho dizendo ricardo isso que tá aí no fundo da foto dá uma olhada só essa foto que eu mandei para eles é uma rede de alta tensão de transmissão uma linha de transmissão de alta tensão eles não precisar nem dizer mais nada porque nesse mesmo campo de futebol que eu percebi que o celular não tinha sinal de jeito nenhum só quando a gente se afastava muito do campo é que o sinal voltava a que o celular voltava a funcionar ou seja não não era culpa do microfone e culpa sim que eu tava num lugar ali aonde tinha um campo eletromagnético muito grande ele tava interferindo no microfone isso serve também para um lugar onde tem muito metal torre de celular muito colada muito próxima ok aí eu fiz um teste lá fora só que como é muito feio lá fora né eu acabei não não gravando só fiz o teste e ele perfeitamente funcionou ali até os 65 metros a partir dali ele já começou a dar uma engasgadinha uma chiadinha mas dentro daquilo que se propõe o microfone da cômica que é uma distância de até 60 metros funcionou perfeitamente com o som limpo como eu tô falando com vocês agora talvez eu tenho que tratar um pouco do som porque eu tô gritando né gritando e cada vez aproximando mais o microfone daqui bom gente agora eu vou passar para o último bloco que é o bloco das considerações finais considerando que esse microfone bom eu considero que esse aqui é um microfone coringa dá para você você utilizar internamente no estúdio para fazer entrevista você vai poder colocá-lo no no suporte né num pedestal vai poder utilizar na mão internamente na rua muito bacana que fica legal e entrevistando né a ok bem bacana então assim a a ele é multitarefa né você pode utilizar internamente para gravar casamento festas eventos bem legal não tem o que falar sobre a construção dele a qualidade do som você tá ouvindo aí então não tem muito o que dizer é vai depender muito do uso que você quer dar para esse microfone aqui então que eu tô fazendo eu tô deixando aqui na descrição do vídeo também no primeiro comentário fixado o link para você dar maiores detalhes ver maiores detalhes do produto e também a questão preço frete forma de pagamento no site da aliexpress acho que dá para parcelar em algumas vezes então pode ser uma boa aquisição aí para o teu estúdio aí para o teu negócio gostaria muito que você comentasse o que achou desse produto aqui é que deixasse o seu joinha que se inscrevesse no canal e aqui do lado ó tá aquele vídeo que eu prometi falando como gravar com o microfone externo usando o celular comica muito obrigado valeu pela parceria espero mais produtos abraço para todo mundo